É um dia histórico para o turismo no espaço. Este sábado, a Estação Espacial Internacional recebeu a AX-1, a primeira missão exclusivamente composta por civis. Os quatro astronautas chegaram à Estação Espacial Internacional por volta do meio-dia e 40, 20 horas depois de descolarem do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A tripulação da Axiom é formada por um antigo astronauta da NASA e três empresários que pagaram por esta viagem 55 milhões de dólares. No espaço vão juntar-se a um grupo de astronautas norte-americanos, europeus e russos. Vão passar mais de uma semana no espaço e realizar várias pesquisas. Esta viagem inédita junta a Axiom Space, uma companhia texana, a SpaceX, a empresa de Elon Musk e a NASA. O administrador da Agência Espacial Norte-Americana disse que o lançamento da AX-1 leva os Estados Unidos para uma nova era nos voos espaciais humanos. Abençoe. Apeio.